Bem-vindos novamente à Companhia de Bebida, eu sou o Douglas, aí gente, né, deixa eu tomar água aqui na frente de vocês, né Da outra vez eu tinha tomado antes, ó, tem um pouco de trinco aí Do outro, não gosto de desperdiçar, tava com, eu bebi aqui rápido aqui, mas tava com refrigerante, viu gente Um pouquinho mais, né, que já que eu falei que já que esse é com canela, né, tem um gosto mais intenso pra tirar bastante o gosto daqui Né Então, vamos falar do japonês O Nikwa Estamos aí, né Vamos Vamos, degustação, tá, bem pouquinho Como que eu falei, vamos tudo com calma, né, tudo com moderação, tudo com calma Suavidade, flores, jasmim, grama, bem suave mesmo Ó, muito Suavidade Se sente uma alcoolidade Coisas mais florais Bem tranquilo, né Então, vamos ao refrigerante Eu acho que eu já falei, né, que o japonês gosta muito de tomar whisky com gelo, né Por isso que eles fazem o whisky dele pra ser tomado com gelo Aí, gosto é gosto, né, gente Aqui no Brasil, o pessoal gosta muito de tomar, que eu já falei, né, com água de coco, né, energético O pessoal não é muito recomendado misturar, né, energético, bebida alcoólica, né, mas o pessoal dessas festas aí, os jovens, né, os jovens assim, acima de 18, né, gente Gosta de tomar essa bebida aí, né Então, vamos com o refrigerante Até o cheiro ainda, floral ainda mais, igual que eu já falei, né, que é o frutado aí, que se fica mais A puros sabores Parece Isso com o chá Deve ser uma delícia, gente Depois eu vou ver se eu Tomo ele com o chá Que Deve apurar mais ainda o sabor Parece coisas, é, pétalas, né Essas coisas É, 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 né, bem, 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 bem suaves Amadeirado também Bem suave Muito, muito bom Muito bom mesmo Né E Vamos encerrando, né Aí Então Menores de 18 anos Não pode beber Bíblia de alcoólicas É Gráfico não é recomendado Beber Bíblia de alcoólicas Se beber não dirige Deixe o nosso like Se inscreva no canal Acione o sininho Deixe os comentários E divulgue aí o nosso canal Até a próxima Tchau 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 Obrigado.